Qualidade de som e imagem, é mais direção e conhecimento para sua família, transformando sua casa em coisa de cinema, para sua TV mostrar todo o seu poder, só mesmo com a TV por assinatividade. A professora, e depois de mim, na palavra, o que é férias? Só consegui quatro, férias, três, pra agonir. Eu disse de férias assim, quer dizer, de piscinas, os pontos de dia e de noite, e até na água. Muita errada, são super legais. Fertas, música, comida de países diferentes. Meu pai feliz e minha mamãe, mais ainda, tirei férias e disse que tem muito mais, pago muito, muito pouco, pago. Mestre, mundo de abatá espacial, começamos. Carregados e prontos. Vamos lá, derrote terríveis aliens e defenda a galáxia. Que peguei, hein? Batalha cósmica de Imaginext, um mundo de aventuras. Toque, oferecimento, aventura espacial de Imaginext, um mundo de aventuras. Ai! Que que é a nossa Bahia? 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 A direção de Mika e seus amigos, agora nós é Bahia. Bahia, 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 Bahia. Chegou a imperativa e bem-vindo genial. Como é, você atende brincando? Eu não esqueço de competir. Matemática, história, juizade equationxt, sensação e bem-vindo. Então essa é a vista do mesmo. Tanto é, me ajuda a te alegre com divertidas piadas. Interactivamente, é genial. Vamos lá. Vamos lá.